Vamos iniciar então essa pregação dentro do nosso retiro quaresmal, como eu falava ainda há pouco, tenho certeza que este tema, o sacramento da confissão, essa pregação irá ajudar muito dos filhos de Deus. Seja você que está dentro desse retiro quaresmal conosco, seja você que não está fazendo esse retiro com a gente, mas se essa pregação chegou até você, com certeza você colherá tantos frutos, porque o maior atributo da onipotência divina, gente, é exatamente a sua misericórdia, o seu perdoar pecados. Então, quero acolher você aqui com muita alegria e vamos percorrer este passo a passo sobre o sacramento da confissão, aquilo que a igreja nos ensina, à luz do catecismo da igreja católica, aquilo que está na Sagrada Escritura, nós vamos caminhar e entender então o que é este sacramento, como viver este sacramento, o passo a passo para uma boa confissão. Então, aqui nós vamos tratar então desses quatro passos para a confissão, que é necessário então para uma boa confissão, uma confissão válida. Primeiro passo, é preciso o exame de consciência, mergulhar profundamente nessa verdade sobre si, como dizia outro dia o Papa Francisco, a luz de Deus, a luz da sua palavra. Então, esse exame de consciência, se der tempo aqui também, eu quero passar com você, examinar os dez mandamentos. Nós fizemos isso ao longo do Rosário da Madrugada, mas eu sei que talvez muitos não conseguiram acompanhar todos, então se der tempo, ainda que de maneira breve, eu quero passar com vocês cada um dos mandamentos, é porque o nosso exame de consciência, a luz dos mandamentos da lei de Deus. Então, se não conhecemos os mandamentos, se não aprofundamos naquilo que é os mandamentos, fica difícil fazermos um bom exame de consciência. A contrição, ou seja, o arrependimento, é necessário para a confissão, arrepender-se dos nossos pecados. E aí, muitas vezes, as pessoas pensam que esse arrependimento é necessariamente um sentimento. Ele pode vir acompanhado, sim, do sentimento, daquela dor, não é? E como é belo quando isso acontece. Mas, ele é um ato da vontade, é uma decisão. Aquilo que de maneira semelhante acontece com o perdão. Muitas pessoas bloqueiam, não perdoam, porque elas não sentem que elas têm que perdoar. Mas, na verdade, o perdão é um ato de vontade, é uma decisão. Eu quero, eu decido perdoar. Na confissão, acontece algo semelhante, não é? Eu detesto esse pecado. Eu não quero, e existe um propósito firme de não mais pecar. E aí, começam as objeções. Mas, irmã Maria Raquel, por que eu vou confessar se eu sei que eu vou cair novamente? Eu quero trabalhar também todas essas objeções que surgem no caminho com você, tá bom? Mas, aqui, essas quatro coisas que não podem faltar. O exame de consciência. A contrição, ou seja, o arrependimento e o propósito de não mais pecar. A confissão, ou seja, diante do sacerdote, não é? Expor, declarar, nominar os meus pecados de maneira especificá-los, não é? O salmista vai dizer assim, enquanto eu silenciei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Essa é uma palavra que eu trago comigo, ela é muito forte, não é? Enquanto eu silenciei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Olha o abatimento. E quantas pessoas estão, inclusive, realmente doentes fisicamente, por causa de... E essa enfermidade, ela tem uma raiz mais profunda, não é? Tem uma raiz ali espiritual. Basta a gente ver na Sagrada Escritura, aquele paralítico que é colocado diante do Senhor, por aqueles quatro amigos ali. A primeira coisa, antes de Jesus curá-lo daquela paralisia, Jesus toca a sua alma. Jesus cura, o cura espiritualmente, dizendo, os teus pecados estão perdoados. Depois Jesus diz, levanta-te e anda, não é? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. E assim também como aquele outro paralítico, não é? Que Jesus curou em dia de sábado e depois encontrou-o no templo e disse assim, cuidado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior, não é? Então, pecado perdoado é pecado confessado. Nós precisamos expor, precisamos declarar, precisamos especificar, nominar. Às vezes a gente chega na confissão meio genérica, não é? Eu pequei contra a castidade. Não, a gente precisa especificar, não é? Mas de que exatamente você está falando? Foi o pecado da fornicação, pornografia, especificar e quantas vezes? Então, é preciso nominar esses pecados. A confissão e, por último, aquilo que o Catecismo traz como satisfação, ou seja, cumprir a penitência. Aquilo que o sacerdote lhe colocou, lhe impôs como penitência, ou seja, para reparar, para satisfazer a justiça de Deus. Então, a penitência, esse desejo de verdadeiramente cumprir essa penitência. Então, são quatro passos, aqui de maneira muito breve e resumida, que não pode faltar na sua confissão. O exame de consciência, o arrependimento e o propósito de não voltar a pecar, a confissão, que é a declaração dos pecados, e a satisfação, ou seja, cumprir a penitência. Gente, vocês vão encontrar, de maneira tão profunda, no Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 1422 até o parágrafo 1484. 1484, do 1464, não é isso que eu passei aqui, ou melhor, peraí, do 1422 ao 1484, é isso, 1422 ao 1484. E aí, alguns já podem se perguntar, mas, irmã Maria Raquel, o batismo não apaga os pecados? De fato, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer isso, não é? O batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado, assim, apaga tudo, gente. Olha que grandiosidade do sacramento do batismo. Faz participar na vida divina trinitária, mediante a graça santificante, a graça da justificação que incorpora em Cristo, na igreja. No entanto, nós continuamos com propensos ao pecado. É aquilo que o Catecismo da Igreja Católica traz, no parágrafo 1426, vai dizer assim, Essa nova vida recebida pelo batismo não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, as quais continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. Então, o batismo apaga o pecado original, os pecados pessoais, a pena devida, Mas, essa nova vida nós a trazemos em vasos de barro, como diz a palavra. Então, nós continuamos ali marcados por essa concupiscência. Continuamos marcados por uma certa desordem. E por isso que o Senhor institui o sacramento, então, que se chama da reconciliação, da penitência, da confissão, do perdão, da conversão. Esse sacramento que nos reconcilia com Deus. É isso que o Catecismo diz. Aqueles que se aproximam do sacramento da confissão, obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus. E, ao mesmo tempo, são reconciliados com a igreja, que feriram ao pecarem e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Então, a confissão nos traz o perdão de Deus, nos reconcilia com a igreja. E, para ser ainda mais precisa, o Catecismo vai trazer aqui os efeitos espirituais deste sacramento, gente. Como eu falava, reconciliação com Deus, reconciliação com a igreja, remissão da pena eterna devida aos pecados mortais. Remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado. Paz e serenidade de consciência e consolação espiritual. Acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Veja, o Catecismo elenca aqui seis efeitos espirituais deste sacramento. Gente, podemos ter a certeza de que Deus, Deus então nos perdoou. Deus, em sua infinita misericórdia, institui esse sacramento. É o sacramento da confissão. Talvez você passe um pouco por aquilo que eu passei, quando eu fiz o meu retiro, que eu tive um encontro pessoal com Deus. E depois eu aprendi, eu entendi que eu precisava fazer um exame de consciência geral. Nem lembro a última vez que eu tinha confessado. E fiz aquele exame profundo. Minha mãe marcou a confissão com o Monsenhor Onio, saudoso Monsenhor Onio, já falecido. E ele já de idade avançada, confessava na casa dele mesmo. O rosto da misericórdia de Deus, o Monsenhor. E eu cheguei lá, com aquela ovelhinha, eu me tremia. Não era a primeira vez que eu ia fazer aquilo de maneira muito consciente do que eu estava fazendo. E como dor pelos meus pecados. Então eu estava tão nervosa, suave, eu me tremia. Talvez você também tenha resistido a confissão por medo, por uma certa vergonha, não é? O que é que o padre vai pensar de mim, não é? Interior, imagina, todo mundo se conhece. Mas eu quero também falar com você sobre isso, não é? O que é que o padre vai pensar de você? Que você tem humildade suficiente para reconhecer os seus erros. O sacerdote estará edificado por sua determinação em buscar a graça de Deus e a sua misericórdia. Eu lembro que naquele estado, eu entrei naquela sala e o Monsenhor olhou para mim e disse Filha, fica tranquila, não fique assim. Eu já ouvi de tudo nesta sala, não é? Ele disse, já atendi, já confessei aqui até mesmo homicidas, assassinos. E começou a elencar alguns crimes, algumas... E aí eu fui tomando a certa coragem, não é? Na minha inocência ali, eu fiquei pensando, é, eu não tirei a vida de uma pessoa. E eu comecei... Enfim, ele foi me tranquilizando e eu fiz aquela confissão. Gente, que experiência extraordinária. Sabe, que libertação. Que libertação. Os sacerdotes, inclusive exorcistas, não é? Falam que não há maior exorcismo do que uma confissão bem feita. Padre Roberto, bem-vindo, que esteve conosco aqui no Retiro Quaresmal. Ele que atende, não é? Semanalmente, casos mais complexos, assim. E a primeira coisa ali que a pessoa que chega para o atendimento necessita é confessar-se. Então, antes de receber a oração, antes, não é? De todo o ritual, é importante, é necessária a confissão. Olha, a força e o poder da confissão. É quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Reconhecemos os nossos erros. Pedimos perdão a Deus. Então, uma das condições para recebermos o perdão de Deus, é pedirmos o perdão. Mas, irmã Maria Raquel, eu me confesso diretamente com Deus. Mas também quero falar com você sobre isso. Porque foi o próprio Jesus que adentra naquela sala, não é? Onde os discípulos, os apóstolos estão reunidos e fala. E lhes dá, lhes outorga, lhes confere, então, este poder de perdoar os pecados. A quem vais perdoar, diz os pecados, eles estão perdoados. A quem não, eles estarão retidos. Então, é Jesus que confere aos seus apóstolos, isto é, à sua igreja, Esse munos, essa missão de continuar, então, aqui, esta obra. Então, Jesus quis conferir esta autoridade à sua igreja através dos seus ministros, Através dos apóstolos e dos seus sucessores, não é? E dos bispos, então, que conferem aos sacerdotes, esse munos, então, de perdoar os pecados. Assim, Deus decidiu. Assim, Deus decidiu. Então, nós estávamos falando sobre esse poder da confissão, do sacramento, não é? Então, veja, outra coisa, nós partilhamos já em alguns momentos. O Zachary King, eu acho importante, sempre que falamos de confissão, frisar isso aqui também. Um ex-satanista, por graça de Deus, ex-satanista, que fez muitas coisas, gente, ao longo da sua vida, dos anos que ele passou. Como satanista, ele testemunha, ele diz, eu fazia feitiços para que pessoas perdessem a vida, pessoas morressem, eu era procurado para isso. Havia uma divergência, uma situação, enfim. E aquela pessoa procurava o Zachary King para um trabalho, um feitiço de morte. E o Zachary começou a perceber que não era 100% eficaz. Alguns davam certo, mas outros não. E ele começou a pesquisar e a querer saber o porquê que alguns malefícios, alguns feitiços, trabalhos não davam certo. O que é que ele descobriu? Eram pessoas que estavam com a confissão em dia. Ou seja, pessoas que estavam em estado de graça. Pessoas que estavam em estado de graça. Olha isso aqui, gente. A proteção, estavam protegidas, estavam sob a mão do Senhor, porque ali se colocaram. Estavam em estado de graça, estavam com a confissão em dia. Então, o Catecismo elenca aqui esses efeitos espirituais. Eu estou trazendo também aquilo que é a experiência dos exorcistas, aquilo que é o testemunho desse ex-satanista também, para que você veja a importância do que nós estamos falando aqui. A necessidade de confessar, então, os nossos pecados. Está certo? E, dito isto, eu queria partilhar com vocês aqui esse primeiro ponto, o exame de consciência. E aqui, gente, é importante nós acolhermos com fé a verdade revelada. Porque ao examinar a consciência, pode ser que nós caiamos na seguinte tentação. Ah, mas isso, eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso é pecado. Será que minha mãe acha que é pecado? Será que, não sei, um orientador, o senhor acha que isso é pecado? Nós não estamos falando aqui de opinião, não é? Nós não estamos falando aqui daquilo que nós... Eu sinto que isso é errado. Não. Nós não precisamos ter esse trabalho, esse trabalho grandiosíssimo. Não precisamos nos dar a esse trabalho. Por quê? Porque aquilo que é pecado, Deus já nos disse, a igreja já nos disse, nós chamamos essa verdade revelada através dos mandamentos. Nós tínhamos condições, sim, de chegarmos à conclusão ali de, com a nossa inteligência, chegarmos aos mandamentos. Mas por causa do pecado original, de toda a desordem, nossa inteligência ficou como que obscurecida. Passamos a ter dificuldade de identificar aquilo que de fato, não é? É contrário. É contrário, digamos assim, não só aquilo que Deus pensou, mas aquilo que nós somos por natureza. Aquilo que nós devemos fazer, o bem a praticar e o mal a evitar. Nós perdemos aqui, de certo modo, essa clareza do bem a perseguir e do mal a evitar. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, nos entrega, então. Nos revela os mandamentos. E hoje nós temos, podemos caminhar, então, ali por um caminho seguro. E eu quero passar aqui com você os dez mandamentos da lei de Deus. Porque o pecado mortal é uma infração direta. Aquilo que estabelece, não é? É os mandamentos do Senhor. Claro, com livre conhecimento e livre consentimento. Eu sei que isso é errado e eu quero fazer isso aqui. Nós estamos, então, nesse caso, diante de um pecado grave. A matéria grave, com conhecimento, com livre consentimento, eu estou diante de um pecado grave, um pecado mortal. Ou seja, não é que se eu não me arrependo e não suplico o perdão de Deus através do sacramento, eu estou me condenando eternamente. Olha como isso é grave. Houve uma ruptura na minha comunhão com Deus, não é? O pecado venial, ele fere esta união, mas ele não chega a romper. Mas o pecado mortal, exatamente este nome, não é? É declarado uma morte espiritual, porque eu rompi esta comunhão com Deus. E é Deus que nos sustenta. Então, veja, e nesse aqui, nesse exame de consciência, além de lhe dizer que Deus já nos disse o que é e o que não é pecado, nós podemos trilhar, andar aqui com segurança. Com segurança. Basta, irmã Maria Raquel, quanta confusão, isso e isso e aquilo. Gente, não tem essa confusão. Isso é uma ilusão de Satanás. Eu fui na missa, um padre disse isso, eu fui na outra missa, o padre disse outra coisa, eu me confessei com um padre, ele disse que era, eu me confessei com outro padre, ele disse que não era. Gente, abre o seu catecismo da igreja católica. Aqui são os dez mandamentos. Nós vamos tentar passar rapidamente, ao longo desses dias, nós fomos vendo ali o que nós precisamos saber. Aqui está. Então, adquira o catecismo, abra o catecismo, veja ali o que a igreja diz. Nós podemos caminhar aqui com absoluta segurança, certo? Mas ainda sobre o exame de consciência, o que é que acontece? Por vezes a nossa consciência está entorpecida. Eu falava que nós ficamos como que anestesiados. E eu quero trazer para vocês a experiência de alguém que teve a sua consciência anestesiada. Está na Sagrada Escritura. Qual o nome dele? O Rei Davi. A palavra de Deus vai dizer que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Gente, que palavra forte. Ele tem um coração segundo o coração de Deus. Davi é agradável ao Senhor. Deus está com ele nas suas batalhas. Ele é um homem agradável a Deus. Que bonito. Já pensou poder dizer isso também a respeito de você? Como Jesus falou também, ali vai um israelita de verdade. Então veja, um homem sem falsidade. Davi é esse homem segundo o coração de Deus. Mas a sua mente fica, a sua consciência fica obscurecida. O pecado, ele tem o poder. Ele seduz, não é? Eva foi seduzida pela serpente. E Davi cai. O que é que acontece? Está lá no segundo livro de Samuel. Davi era um homem, era um guerreiro. Acontece que ele começou a mandar os homens para a guerra e começou a ficar no seu palácio. Primeiro pecado então de Davi é que ele se entregou à ociosidade. E como diz Santa Faustina, mente ociosa, oficina do diabo. Isso é forte, gente. Mente ociosa, oficina do diabo. Então Davi começa a mandar os homens para a guerra, o rei Davi, e fica no palácio. Se entrega, digamos que é uma certa preguiça. E aí o inimigo entra, não tem jeito. A mente ficou vazia. E Davi então vê Beto Sabeia, mulher de Urias. E vê que ela é tão bela. E manda então que os guardas tragam-na e deita-se com a mulher de Urias. Segundo pecado de Davi. Ele cai então no adultério. E você acha que parou por aí, gente? Quando o inimigo consegue anestesiar a consciência. Não foi o bastante, não. Sabe o que o rei Davi fez? O Urias era um dos homens de confiança do rei Davi. Era um guerreiro, um homem de confiança do rei Davi. Ele manda Urias, que está no fronte de batalha, voltar da guerra. Para que ele possa dormir então com a sua esposa, com a sua mulher. Por quê? Porque Beto Sabeia ficou grávida do rei Davi. Ele quer encobrir o seu pecado. Só que Urias é tão fiel. Que ao voltar da guerra, ele não deita-se com a sua esposa. Porque ele estava dentro da batalha, dentro da guerra. Então, esse costume não lhe era dado então deitar-se com a sua esposa. Ele mantém-se ali. E o que é então que Davi faz agora para acobertar o seu pecado? Ele manda Urias de volta para a batalha e manda ao general, ao capitão que coloque Urias no fronte mais difícil da batalha. Para quê? Para que Urias morra. Terceiro pecado então de Davi. Homicídio. Gente, olha a escala. Certo? Da preguiça, da ociosidade. Ele cai na luxúria. E da luxúria, nós estamos ali já diante de um homicida. Mas você acha que Davi em algum momento se tocou do que ele estava fazendo? A palavra diz assim, olha. Ao saber da morte de Urias, a sua mulher chorou. Passado o luto, Davi mandou buscar Bet-Sabeia e recolheu em sua casa. Pronto. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. A Urias morreu? Manda chamar Bet-Sabeia aqui para dentro da minha casa, do meu palácio. Pronto. Está tudo bem. A consciência obscurecida. A consciência anestesiada. Mas Deus em sua infinita misericórdia manda um profeta. Falar com o rei Davi. E olha que incrível isso aqui, gente. Nós precisamos de profetas que nos ajudem na nossa caminhada. E que possamos, como o rei Davi, acolher os profetas que Deus manda na nossa história. Talvez essa pregação esteja te incomodando um pouco ou muito. E você esteja tentado a mudar de canal. A parar de ouvir isso aqui porque você já está vendo onde vai dar e você não quer. Não mexe aqui. Foi isso que Jerusalém fez com os profetas que lhe foram enviados. Jesus olhando para Jerusalém e chora de Jerusalém. Jerusalém. Tu que apedrejas os profetas. Que rejeita os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis, eu quis reunir. De reunir, de reunir como os pintinhos. A galinha reúne os pintinhos debaixo de suas hadas, mas vós não quisestes. E qual a consequência disso? Tu serás destruída. Jerusalém não acolheu os profetas e foi destruída. O rei Davi acolheu o profeta. E lhe foi dada a oportunidade, lhe foi dada uma segunda chance. Gente, agora olha a sabedoria do profeta. O Senhor mandou, no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, você pode rezar depois com essa passagem. O Senhor mandou a Davi o profeta Natan. Este entrou em sua casa e lhe disse, Davi, dois homens moravam na mesma cidade. Um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele. Com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo, dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou a casa do homem rico uma visita de um estranho. E ele não querendo tomar uma de suas ovelhas, nem de seus bois, para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que ele tinha chegado. Ele foi e apoderou-se daquela única ovelhinha do pobre, preparando para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natan, pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá sete vezes o valor da ovelha, por ter feito isso e não ter tido compaixão. Então, o que é que Natan disse a Davi? Davi, tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Eu ungi-te, rei de Israel. Salvei-te das mãos de Saul. Dei-te à casa do teu Senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te à casa de Israel e de Judá. E se isso fosse ainda pouco, eu teria ajuntado outros favores. Por que desprezaste o Senhor fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias o Iteu para fazer de sua mulher a tua esposa. E o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Davi, o que fizeste? Davi, então, disse a Natan. Pequei contra o Senhor. Pequei. E Natan respondeu-lhe. O Senhor perdoa o teu pecado. Não morrerás. E depois, Davi vai precisar, então, espiar o seu pecado. Aquele filho, fruto do seu adultério, morrerá. E atribui-se a Davi aquele salmo belíssimo, que nós rezamos, o miserere, não é? Suplicando o perdão e a misericórdia de Deus. Eu pequei, Senhor. Eu pequei. A confissão não é justificar-se. Não é chegar e dizer, mas padre, foi porque aquela mulher era tão bonita, não é? Justificar, não. Eu pequei. Foi por minha culpa. Minha responsabilidade. Mas o que é que eu quero destacar aqui? A consciência. Davi estava com a consciência obscurecida. Ele estava ocioso. Ele adulterou. Ele matou. Estava tudo bem. Até que a luz de Deus iluminou a sua inteligência, a sua consciência e disse, Davi, foi terrível o que você fez e ele caiu em si. Gente, o catecismo no parágrafo 1776 diz, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo. Ele descobre que existe uma lei e a ela deve obedecer. Essa lei chama-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. São Paulo vai dizer, quando os pagãos, sem conhecer a lei, observam a lei, dão prova de que essa lei está inscrita no coração. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Por que eu estou insistindo nisso? Porque hoje existe uma tentativa desesperada de anestesiar a nossa consciência. Os consultórios dos psicólogos estão abarrotados. Em grande maioria para quê? Para anestesiar a consciência dos que ali estão. Não é culpar-se, é arrepender-se. É reconhecer. Nós só podemos iniciar uma vida nova quando nós reconhecemos que nós erramos. Consegue entender? E aí eu preciso tomar muita medicação. Eu preciso usar muita droga. É que alguns fazem isso de uma maneira que a sociedade ainda entende que não é um caminho certo. Outros fazem de maneira velada, disfarçada, mas estão se drogando de igual modo. Digamos, a drogadição legalizada para anestesiar a sua consciência. Eu escutei muitas vezes do meu pai. Muitas vezes ele dizia Não tem preço eu poder chegar em casa e colocar minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Nada paga o preço de uma consciência tranquila. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz o que devia ser feito. Eu fiz aquilo que Deus esperava de mim. O remorso. Aquilo que levou Judas ao desespero. Então, gente, que que bênção. Eu falava, é o maior atributo da onipotência divina eu poder correr para o sacramento da confissão. Ajoelhar-me ali diante daquele sacerdote que é a pessoa de Cristo. É aquilo que Jesus falou para a Santa Faustina. Eu quero partilhar aqui com vocês. Você está no diário de Santa Faustina. Você que está passando aqui nessa pregação porque alguém na sua casa está acompanhando. E você está escutando aí de longe talvez tomando o seu café da manhã e opa, parece que Deus está falando comigo. Parece não, filho. Deus está falando com você. Parece que você tem a vida inteira para se converter. Mas eu preciso te dizer por amor e em nome da santa caridade filho, filha, você só tem o hoje. É o que o livro na meditação de hoje o livro do Retiro Quaresmal o capítulo 45 vai dizer amanhã 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 eu me converto amanhã eu me confesso amanhã era a grande tentação ali de Santo Expedito não é aquele corvo dizendo crais 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 e Santo Expedito aniquila aquele corvo que é a representação do maligno e diz crais não odiei hoje hoje não posso deixar para amanhã eu não posso para deixar para amanhã essa decisão de sair desse grupo do WhatsApp onde só passa pornografia eu não posso deixar para amanhã para romper essa amizade perigosa com essa colega de trabalho as coisas estão se encaminhando para onde elas não devem se encaminhar eu não posso deixar para amanhã deletar todo esse material imundo que está no meu aparelho celular eu não posso deixar para amanhã buscar o sacramento da confissão e não vai chegar no confessionário dizendo assim foi o Instituto Hesse de que mandou me confessar gente esse é o mandamento da igreja a confissão primeiro é o querer do coração de Deus está na Sagrada Escritura estamos aqui vendo o Catecismo a confissão é um dos mandamentos da igreja confessar-se pelo menos uma vez ao ano a igreja como mãe sabe a diversidade de filhos que ela tem então ela pede o mínimo o mínimo do mínimo do mínimo e quando nós amamos nós não vamos ficar no mínimo mas ela diz confessar-se pelo menos uma vez ao ano porque a confissão a comunhão eucarística ela também pede pelo menos uma vez ali por ocasião da Páscoa mas é verdade que nós vamos nos confessar tantas vezes quanto nós pecarmos mortalmente qual a necessidade da confissão irmã Maria Raquel segundo o ensinamento da igreja todas as vezes que eu pecar mortalmente eu necessariamente preciso buscar a confissão para poder aproximar-se outra vez o sacramento da eucaristia para voltar a comunhão com Deus e a própria igreja está aqui no Catecismo recomenda inclusive a confissão também dos pecados veniais está no Catecismo da Igreja Católica o que é que Jesus diz a Santa Faustina gente? ela anota aqui no seu diário quando você se aproximar do confessionário minha filha saiba que eu mesmo estou esperando por você eu só estou oculto pelo sacerdote mas eu mesmo ajo em sua alma ali a miséria da alma encontra o Deus a misericórdia veja o que Jesus está dizendo a Santa Faustina quando você se aproximar do confessionário saiba que eu mesmo estou esperando por você eu só estou oculto pelo sacerdote mas eu mesmo ajo em sua alma Jesus falando a Santa Faustina eu quero ainda nessa pregação fazer junto com você uma oração uma oração profunda sobretudo para você que tem dificuldade com a confissão medo, vergonha dificuldade de examinar a consciência eu quero fazer essa oração hoje com você e gente, dito isso sobre a consciência eu quero trazer também aquilo que se costuma dizer é sobre a confissão que para que ela seja uma boa confissão ela tem quatro seis anota isso aqui guarda isso aqui a confissão ela precisa ser clara como eu falava ainda há pouco ou seja, indicar qual foi a falta específica sem acrescentar desculpas padre, eu fiz isso eu estou arrependido de ter feito isso não é? que foi, caluniei alguém falei isso e isso aqui de alguém difamei ela precisa ser clara estou em pecado mortal eu faltei a missa dominical eu transgredi o terceiro mandamento da lei de Deus por preguiça não tinha nenhuma razão para eu não ir eu não fui porque eu não quis e consciente de que eu tinha que ter ido eu transgredi matéria grave com conhecimento livre consentimento faltei a missa faltei quatro domingos a santa missa, padre então indicar qual foi a falta específica ela precisa ser concreta referir o ato ao pensamento preciso não usar frases genéricas como eu falava aqui não é? então faltei a missa quantas vezes é preciso que se referisse ao ato ao pensamento preciso ela deve ser concisa evitar ficar dando explicações ou descrições desnecessárias eu repito não é para se justificar é dizer é reconhecer o pecado eu fiz isso às vezes a gente vai contar toda a história para ver se fica melhor na fita como se diz não não tem que estar dando explicações ou descrições desnecessárias inclusive gente neste período onde por graça de Deus existe uma busca maior pelo sacramento da confissão e muitas vezes nesse tempo as filas estão enormes ali é importante mais importante ainda a gente observar isso aqui porque confissão não é direção espiritual não é direção espiritual onde eu vou ali não padre porque a dificuldade que eu tenho é essa e aí aconteceu isso na minha casa isso machucou o meu coração e a gente vai não se eu preciso e nós precisamos de uma direção espiritual não é esse o momento entende? a menos que você já tenha combinado já tenha acordado com o sacerdote padre eu posso ir aí eu queria me confessar e também precisava de uma direção espiritual então o padre vai preparar-se para aquele momento ele vai venha filho venha às 14 horas ele sabe que ele tem ali de 14 às 15 para poder estar com você mas muitas vezes não é o caso o padre tem ali de 14 às 15 para atender uma fila enorme então confissão não é direção espiritual entende gente? então ela deve ser concisa completa então clara concreta concisa e completa isso é sem calar nenhum pecado grave sob pena de essa confissão não ser válida se eu tenho consciência do pecado não aconfessei muito eu vou deixar isso para a próxima confissão gente isso não pode eu preciso confessar todos os pecados cometidos não é? se eu tenho plena consciência disso eu preciso confessar todos os pecados diante do sacerdote não posso ir em parcela a minha confissão é muita coisa eu não tenho coragem eu vou contar três hoje três no próximo mês três não essa confissão ela não seria válida eu preciso confessar todos os pecados entendem? então recapitulando né? os quatro passos para uma boa confissão exame de consciência arrependimento que é um ato da vontade né? da inteligência e da vontade não é um sentimento pode ser acompanhada pela dor sensível pode isso é maravilhoso mas nem sempre é um ato da inteligência e da vontade eu detesto esse pecado mesmo que eu goste né? ele me provoca ele me dá um prazer senão não se pecava se não tivesse aquela recompensa imediata mas eu detesto o pecado porque ele me separa de Deus essa aversão ao pecado é uma decisão e o propósito de nunca mais pecar então exame de consciência arrependimento e propósito de não mais pecar a confissão em si que é a declaração dos pecados e cumprir a penitência a satisfação esses quatro passos para uma boa confissão e esta confissão que eu mencionei ela precisa ser o que? clara concreta concisa e completa para que você então possa colher todos os frutos que nós mencionávamos ainda há pouco agora deixa eu passar então com você rapidamente este exame de consciência nós fizemos nós fizemos ao longo desta semana e em seguida se eu tiver tempo eu quero quebrar aqui algumas objeções pensamento protestante que alguns vão alimentando e por isso não procuram o sacramento da confissão vamos lá gente o primeiro mandamento da lei de Deus qual o primeiro mandamento da lei de Deus? amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento e o catecismo da igreja parágrafo 2083 vai dizer pelo primeiro mandamento Deus nos convida a crer e esperar nele e amá-lo acima de todas as coisas nada pode estar no lugar de Deus nem a família amigos bens materiais pois Deus é a fonte do nosso ser sem o qual jamais poderíamos existir amar a Deus sobre todas as coisas eu falava ninguém pode sentar no trono do nosso coração só Deus e quando observamos esse mandamento nós somos então tornamos-nos capazes de amar então a nossa família os nossos amigos relacionarmos bem com os bens materiais então de acordo com o catecismo o primeiro mandamento proíbe a idolatria ou seja venerar como Deus aquilo que não é exige dos fiéis que evitem um pecado da superstição o que é isso não é participei de práticas supersticiosas ou ocultas buscando poderes ou conhecimentos fora de Deus pessoas que tem práticas supersticiosas atribuindo ao objeto um poder algo que ele não tem então isso aqui é uma violação ao primeiro mandamento proíbe a irreligião ou seja a blasfêmia a simonia apostasia heresia cisma são pecados contra a fé eu tenho duvidado da existência conscientemente da existência de Deus ou negado alguma verdade da fé católica eu tenho procurado aprender mais sobre a minha fé e vivê-la plenamente eu confio plenamente em Deus especialmente em tempos difíceis eu amo a Deus sobre todas as coisas ou existem aspectos da minha vida que eu coloco acima dele não aqui eu observo os mandamentos mas aqui não na minha vida afetiva aqui nessa área não há algo alguém que eu trato como mais importante do que Deus seja o dinheiro o sucesso o poder ou até mesmo outra pessoa eu dedico tempo para estar com Deus para rezar para conversar para estar na presença de Deus eu fiz promessas a Deus e não cumprir o segundo mandamento da lei de Deus gente não tomar o seu santo nome em vão catecismo da igreja católica parágrafo 2142 o segundo mandamento manda respeitar o nome do Senhor depende como o primeiro mandamento da virtude da religião regula do modo mais particular o nosso uso da palavra nas coisas santas proíbe o abuso do nome de Deus ou seja eu uso o inconveniente do nome de Deus de Jesus da Virgem Maria dos santos aquilo que é sagrado então eu blasfemei contra o Senhor ou seja eu insultei a Deus outro dia eu dava um exemplo aqui de um testemunho momento de dor e aquela senhora começou você não existe então eu insultei a Deus Jesus a igreja católica a Virgem Maria os santos por palavras ou gestos eu fiz juramentos falsos desnecessários chamei a Deus como testemunha de uma mentira amaldiçoei a mim ou aos outros o praguejar eu murmurei reclamei das disposições da divina providência olha aqui quebrei votos ou promessas feitas a Deus ouvi músicas li textos blasfemos então tudo isso está aqui nesse segundo mandamento não tomar o seu santo nome vão terceiro mandamento guardar domingos e os dias os demais dias de preceito as festas os dias santos de guarda então ir à missa todo domingo isso aí a gente vê com certa clareza agora existe às vezes uma dúvida quanto a esses dias de guarda que nós passamos aqui outro dia então catecismo parágrafo 2176 a celebração do domingo é cumprimento da prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem o mandamento da igreja determina e precisa a lei do senhor no domingo e nos outros dias festivos de preceito os fiéis têm obrigação de participar da missa cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste onde quer que se celebre em rito católico que é no próprio dia festivo ou na tarde do antecedente então o terceiro mandamento eu faltei à missa dominical que não tenha sido por um motivo realmente grave não é eu trabalhei nos dias santos sem que houvesse uma real necessidade estou trabalhando no domingo dia do senhor e outros dias sem que haja uma necessidade para isso eu profanei o domingo e os dias santos cometi pecados graves nesses dias frequentei bales lugares indignos de um cristão estive com más companhias profanei o dia do senhor fiz comércio desnecessário comprei ou vendi coisas desnecessárias no domingo ou dias de festa de guarda tudo isso é infração ao terceiro mandamento da lei de Deus o quarto mandamento honrar pai e mãe honrar pai e mãe mandamento que contém promessa se observares este mandamento prolongarás os teus dias na terra que o senhor teu Deus te vai dar então tenho demonstrado respeito e gratidão aos meus pais ainda que eles tantas situações podem adivinhar aqui mas eles me deram a vida eles me trouxeram a vida eu tenho demonstrado respeito e gratidão o suficiente a eles eu ignoro ou desprezo as suas necessidades os seus conselhos os pais por sua vez negligenciam a boa educação dos seus filhos dão mau exemplo não os levam à missa dominical deixa com que eles cometam pecados graves ou ande com más companhias aqui os esposos maltratei o meu cônjuge tive ciúmes despropositados fiquei de mau humor disse palavras injuriosas aqui também entra as autoridades para os empregados desrespeitei ou desobedeci os meus superiores perdi tempo no trabalho gastei propriedade do empregador por desonestidade ou descuido os empregadores por sua vez não pagou salário justo deu mau exemplo aos funcionários não permitiu que eles tivessem observassem o domingo como o dia do senhor que não cumprissem os seus deveres religiosos não cuidei dos funcionários na sua doença então veja o quarto mandamento da lei de Deus e as vezes a gente vai chegar e dizer assim eu vou me confessar eu escutei isso tantas vezes vou me confessar não, não tenho pecado interessante a própria palavra de Deus te acusa porque está lá aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso o que lhe falta é consciência do pecado veja nós estamos ainda no quarto mandamento e olha quantas situações já foram levantadas aqui tenho certeza que uma ou outra a gente vai se encaixando e percebendo opa realmente aquilo ali então por isso que o exame de consciência é o primeiro passo para uma boa confissão o quinto mandamento não matarás e aqui a gente já pode pensar ah, isso aqui pelo menos esse eu não cometi mas olha em que consiste esse quinto mandamento não é? respeito pela vida humana eu tenho respeitado a vida e a dignidade de todos desde a concepção até a morte natural eu contribuí de alguma forma para a cultura da morte através do apoio a interrupção não é? da gravidez eutanásia suicídio assistido eu tenho abrigado sentimentos de ódio e raiva ou rancor no meu coração contra o meu próximo matar o outro no coração alimentar os sentimentos os pensamentos de ódio de vingança pratiquei atos de violência física ou verbal veja que o Senhor aprofunda não só o ato mas até mesmo quando eu consenti no pensamento não é o sentimento por si às vezes o sentimento vem gente a gente luta contra ele e vai ter até às vezes mais mérito do que não sentir nada porque eu estou lutando eu senti aquele ímpeto veio aquela raiva aquela cólera mas eu dominei dominei rapidamente dominei há uma grande virtude aí um grande mérito eu senti mas eu não consenti eu não fiquei ali arquitetando eu não fiquei ali alimentando eu não fiquei ali amaldiçoando não eu renunciei àquele mau sentimento eu renunciei eu senti mas eu não consenti para que haja pecado é preciso que haja o consentimento eu consenti eu apoiei de alguma maneira práticas que vão contra a dignidade da vida humana eu tenho cuidado da minha saúde mental e espiritual ofereço apoio a outros que estão passando por dificuldades psicológicas ou espirituais tenho alimentado pensamentos suicidas fiz laqueador ou vasectomia usei métodos contraceptivos ou seja o fechamento à vida sexto mandamento da lei de Deus não pecar contra a castidade aqui eu sempre lembro do padre Vanda um grande abraço para o padre Vanda ele dizia olha quase todo mundo é católico até o sexto mandamento aqui o negócio diz como diz o Roberto Tanusa que a porca torce o rabo não pecar contra a castidade é um dos pecados Nossa Senhora revela em Fátima que mais tem lançado as almas no inferno a não observância da castidade então o sexto mandamento da lei de Deus eu tenho sido fiel ao meu cônjuge em pensamentos palavras e ações engajei-me em fantasias ou as relações que comprometem a exclusividade do meu casamento tenho vivido a virtude da castidade de acordo com o meu estado de vida uso de pornografia masturbação práticas sexuais imorais minhas ações respeitam a dignidade da sexualidade humana como um dom de Deus pratiquei sexo fora do casamento promovi concepções que distorcem o propósito divino do sexo nas relações conjugais tenho estado aberto a transmissão da vida conforme o ensino da igreja e aqui entra adultério fornicação pornografia lembrando né que daqui a pouco o senhor aprofunda não só em ato mas até o desejar né a mulher do próximo desejar já é um pecado sétimo mandamento da lei de Deus não roubará vocês estão vendo que eu não estou mais tendo tempo de especificar em si já estou indo para o exame de consciência porque o nosso tempo já está adiantado mas tudo isso está no catecismo da igreja católica então o sétimo mandamento não roubarás eu peguei um objeto emprestado e não devolvi eu não fiz qualquer esforço para devolvê-lo né eu peguei fiquei indevidamente com aquilo que não é meu peguei dinheiro de um membro de minha família sem a sua permissão de alguém não paguei as dívidas no tempo correto não fiz esforço e sacrifício necessário para pagar ah fiz essa dívida no dia que der eu pago não realizei o meu trabalho sem compromisso de forma mal feita paguei salário injusto ao meu empregado gastei excessivamente com bens desnecessários vi pessoas passando por necessidade mesmo tendo condições não fiz nada para ajudá-las os santos diziam isso né que o ato de caridade dá a quem não tem na verdade isso não é caridade nenhuma isso é se não fizermos isso nós somos ladrões porque aquilo que está em nossa posse não é nosso é daquele que não tem então é um dever se eu tenho o que comer de maneira não é que sobra e aquele que está do meu lado batendo a porta pedindo comida porque ele não tem e se eu nego eu estou roubando porque aquilo que está sobrando é dele isso é tão profundo gente então vi pessoas passando por necessidade mesmo tendo condições não fiz nada para ajudá-las oitavo mandamento não levantarás falso testemunho nós vimos hoje no rosário aqui entra mentira calúnia maledicência difamação juízo temerário tenho sido honesta em minhas palavras e ações contei mentiras ou omiti a verdade para me proteger ou prejudicar outros eu estava pensando nessa era aí das fake news gente das narrativas eita que tem gente aqui infringindo esse mandamento com tudo para se dar bem em vista de poder induzindo as pessoas ao erro constrói ali a narrativa de maneira que leva a uma compreensão diferente do que é na verdade quantas mentiras sendo perpetradas por aí então tenho sido honesto nas minhas palavras e ações às vezes a gente formula uma frase para dar a entender determinada coisa então a honestidade eu contei mentiras ou omiti a verdade para me proteger ou prejudicar outras pessoas falei mal dos outros sem necessidade participando de fofocas ou calúnias que danificam a reputação de alguém como assim sem necessidade irmã Maria Raquel às vezes dentro de uma empresa uma pessoa fez uma coisa errada você é responsável ali do setor é sua obrigação passar aquela situação para a autoridade competente se você não faz você estará pecando por omissão aqui no mosteiro de igual modo se eu vejo uma irmã religiosa que cometeu infração fez algo errado eu preciso procurar autoridade competente a pessoa responsável por essa irmã eu não posso sair para os co-irmãos dizendo você viu fulano fez isso eles não vão resolver nada o que é que eu estou fazendo fofocando aí na empresa ao invés de procurar a pessoa responsável a gente pode começar a cair na fofoca e na difamação começa a falar para as outras pessoas que não vão porque não podem fazer nada com a situação por isso que ela está dizendo aqui sem necessidade eu preciso participar daquela situação a quem é devido divulguei informações verdadeiras ou falsas sobre outras pessoas que deveriam ser mantidas em segredo causando dano a sua reputação fiz julgamentos apressados sobre as intenções ou ações dos outros sem conhecer todos os fatos gente a suíça temerária aqui é difícil porque coração é terra que ninguém anda coração é terra que só Deus perscruta então às vezes a gente não, mas ele quis fazer só Deus sabe então o juízo temerário ele fez isso de propósito fez porque ele quis fazer fez para mim prejudicar fez porque queria o meu mal só Deus o sabe sigilo e confidencialidade mantive confidências confidenciais as informações que me foram confiadas respeitando o sigilo necessário estamos aqui nono mandamento não cobiçar a mulher do próximo tenho cultivado desejos impuros ou permitido que meus pensamentos se desviem para pessoas que não são meu cônjuge eu dizia outro dia aquilo que não te é lícito possuir não te é lícito cobiçar e aqui a gente tem visto muito o adultério hoje chamado adultério virtual tenho lutado contra desejos desordenados para manter a castidade em pensamentos e ações utilizo a oração a recepção dos sacramentos e outras práticas espirituais para fortalecer o meu domínio próprio meu modo de vestir falar e agir reflete respeito por mim pelos outros promova a pureza a modéstia evitando provocar pensamentos impuros em mim ou nos outros eu consumo entretenimento ou mídias sociais que alimentam pensamentos impuros ou desrespeitam a dignidade humana através da sua representação da sexualidade então o dono daquele site de conteúdo pornográfico ele tem o seu pecado mas você que está consumindo esse conteúdo você também incorre em pecado você que financia esse tipo de trabalho incorre em pecado meus relacionamentos são marcados pelo respeito mútuo e pela autenticidade evito flertes comentários ou comportamentos que possam ser considerados desrespeitosos ou que incitem a concupiscência gente quantas vezes as nossas conversas elas são podres as nossas conversas cheias de piadinhas de sensualidade como é triste se isso acontece no seu ambiente de trabalho se retire ainda que lhe chamem disso ou daquilo não participe aquilo está ofendendo a presença de Deus em você conversinhas cheias de palavras cheias de segundas intenções sabe um ambiente pesado pornografia que falta de respeito se retire ou faça aquilo que está ao seu alcance para que isso seja sanado porque essas pessoas elas estão infligindo mal também a si próprias e as vezes você não participa daquela conversa porque só quer ser santo quero eu quero tá e uma coisa que eu quero é ser santo e se eu fosse você eu seria também porque eu quero ir pro céu aí depois que não não dá conta do casamento não dá conta da fidelidade conjugal não dá conta não sabe por que começou com aquele pensamento começou com aquelas conversas a gente corta o mal pela raiz décimo mandamento não cobiçar os bens alheios eita que entra inveja né então desejei os bens do próximo com malícia eu me entristeci por seus bens a inveja gente então inveja terrível fui ganancioso tive desejo sem limites de ter bens materiais sabe quis enriquecer a qualquer custo fiz negócios ou tive profissões em que aproveitei circunstâncias desfavoráveis ao próximo para sim poder lucrar pessoalmente com isso desejei cometer injustiça para prejudicar alguém nos seus bens temporais me alegrei ou consenti nos pecados contra o sétimo mandamento que é não roubar então veja de maneira concisa que nós passamos ali nos dez mandamentos da lei de Deus e espero que isso te ajude na sua confissão e eu queria vir ao encontro ainda de tantas pessoas que tem dificuldades por causa de algumas questões que se levantam não é como por exemplo mas o padre é um homem como os demais e de fato partilhar com você um rei um ministro um juiz são também homens como os demais porém perguntemos-nos quando eles mandam ou decidem alguma coisa consideram-se suas decisões ou suas ordens da mesma maneira que se olhariam as decisões ou ordens de homens que não estivessem revestidos de nenhum caráter de nenhuma autoridade aquilo que o juiz decide tem o mesmo força e poder de uma decisão minha por exemplo não ele foi conferido essa autoridade aquilo que ele coloca tem força uma força diferente então não é a todos os homens senão a seus legítimos discípulos a quem Jesus disse o que ligares na terra será ligado no céu o que desligares na terra será desligado no céu este poder faz que em matéria de administração dos sacramentos os sacerdotes não sejam considerados homens como os demais fiéis eles possuem esse munos lhes foi dado por Deus Jesus lhes conferiu mas Deus podia perdoar diretamente podia minha gente mas ele fez diferente esse é o grande problema a gente faz uma caricatura de Deus a gente diz como é que Deus deveria ter salvado ter nos salvado inclusive pra que que ele nos salvou morrendo na cruz porque que ele nos salvou de outro jeito Deus tem o caminho dele nós somos as criaturas ele é o criador então da maneira como Deus pensou da maneira como Deus quis ponto mas eu me confesso logo diretamente a Deus o primeiro somente Deus pode perdoar pecados pois é é verdade esta é a prova de que os padres os sacerdotes que os perdoam recebem os poderes de Deus de que o representam e absorvem em seu nome porque é Deus que perdoa na pessoa deles eu confesso-me a Deus não basta Deus quer que vos confesseis a um sacerdote e sem isto não há perdão é demasiado somente os ignorantes se confessam direis melhor se afirmar diz que somente deixam de confessar-se aqueles que ignoram seus mais importantes deveres sejam os ímpios os santos padres se confessavam todos nós não podemos acreditar que através de um caminho diferente nós vamos alcançar a graça de Deus mas o que vai dizer o meu confessor que pensará da minha vida semeada de debilidades e crimes o que eu falava ainda há pouco não é? ficará edificado por vossa humildade não me atreva a confessar me tenho vergonha cair é vergonhoso filho mas ocultar o pecado é mais vergonhoso ainda levantar-se com a confissão e com arrependimento é um ato honroso diante de Deus e diante dos homens e esse sacerdote ele tem o dever o sigilo da confissão ele não pode violar isso sem hipótese alguma ele não pode violar isso sem hipótese alguma o sigilo o segredo da confissão mas irmã Maria Raquel eu volto a cair sempre pra que eu vou me confessar? a confissão nunca nos faz inteiramente impecáveis ademais se não vos confessasseis seriais vítimas de mais frequentes e terríveis quedas confessai-vos e confessai-vos com frequência a vossa negligência sobre este particular é a principal causa de vossas recaídas ainda que você volte a cair confesse confesse não se canse nós teríamos outros pontos aqui pra levantar gente falei que seria muito bastante conteúdo nessa formação de hoje mas eu acredito que aquilo que nós trouxemos aqui já é suficiente pra te auxiliar então numa boa confissão pra que você possa aurir todos os frutos de uma boa confissão na sua vida que você possa caminhar na graça de Deus em comunhão com Deus pra finalizar queria rezar com você esta oração como eu havia prometido repita comigo esta oração que você deve fazer antes da confissão eu vou deixar na descrição esta oração também eu achei esta oração tão bela profunda e creio que eficaz se fizermos com fé e com coração por isso eu vi ontem ainda eu li uma historinha que ilustra bem aquilo que nós estamos dizendo aqui um homem trabalhava no palácio real e de repente ele cometeu uma traição para com o rei e o rei ordenou seja degolado e quando já estava subindo ali pra ser degolado chegou um guarda do rei e disse espere basta espere espere encontraste graça diante do teu rei ele disse que se você reconhecer o que você fez de errado você será poupado da morte e aquele homem então alegrou-se eu reconheço e então ele disse não mas espera ele deixou que você escolhesse uma pessoa com quem você partilhasse aquilo que você fez de errado e o homem se alegrou-se mais ainda vou contar só pra uma pessoa e olha ele disse que você pode escolher alguém com quem você tem mais afinidade é você que vai você pode escolher então uma pessoa com quem você tem mais afinidade e ele alegrou-se mais ainda e ele disse olha ele disse que essa pessoa que você escolheu jamais pode revelar o que você vai dizer pra ela sob pena dela assumir dela ser degolada no seu lugar ele tem que guardar esse segredo pra sempre ele alegrou-se mais ainda isso pra retratar exatamente o que Deus fez para conosco com a confissão existe uma sentença de condenação sobre nós mas se reconhecermos o nosso pecado e pra isso vamos ao confessionário é diante do sacerdote é uma confissão pessoal privada e podemos nos dirigir àquele sacerdote se temos dificuldade podemos procurar aquele com quem temos mais facilidade lembrando sempre que basta que seja um sacerdote tenha recebido do seu bispo esse munos e dada a absolvição a confissão acontece mas eu posso assim procurar aquele que eu tenha mais facilidade enfim e ainda ele deve observar o sigilo da confissão ele não pode jamais revelar é o que Deus fez conosco então põe a mão no teu coração e reza comigo esta oração diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus ajudai-me a olhar sem medo para a minha consciência ajudai-me a olhar sem medo para a minha consciência dai-me a graça de vencer a vergonha dai-me a graça de vencer a vergonha e o medo de me confessar e o medo de me confessar concedei-me a graça de contemplar a vossa face misericordiosa concedei-me a graça de contemplar a vossa face misericordiosa no sacerdote que me acolhe no sacerdote que me acolhe dai-me sinceridade para assumir minhas fraquezas dai-me sinceridade para assumir minhas fraquezas meus erros e minhas omissões meus erros e minhas omissões que vosso Espírito Santo que vosso Espírito Santo me faça reconhecer minhas faltas de amor me faça reconhecer minhas faltas de amor e meus atos egoístas e meus atos egoístas mostrai-me claramente mostrai mostrai-me claramente aquilo em que estou falhando aquilo em que estou falhando no amor para convosco no amor para convosco no amor para com as pessoas de minha família no amor para com as pessoas de minha família no amor para com as pessoas que me cercam no amor para com as pessoas que me cercam e no amor para comigo mesmo e no amor para comigo mesmo dai-me humildade para me arrepender dai-me humildade para me arrepender e para decidir-me a ser melhor e para decidir-me a ser melhor Virgem Santíssima Rogai por mim A vosso divino Filho Amém Bendito seja Deus O pecado é isso, é sempre uma infração Uma imperfeição Nesse ato soberano de amar Que você possa tomar Essa decisão hoje De caminhar na graça de Deus Confessar-se, caminhar na graça De Deus e buscar a perfeição do amor E assim seremos tão felizes E assim seremos muito felizes Amém